Chegou a hora da largada na Libertadores da América de 2023. O jogo, o primeiro, contra o Alianza Lima, aqui na cidade de Lima, no Peru. E o técnico Paulo Turra prepara uma escalação especial para vocês. Afinal de contas, é jogo atrás de jogo a partir de agora. Quer saber a provável escalação KTO da partida para a largada da competição internacional? Confere aí! Oi, galera, tudo bem por aí? Demorei, tô no fuso horário aqui, né? Pra vocês já é dia de jogo, mas bora de escalação KTO pra vocês. Bora curtir o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta. Porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações. E bora se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do furacão. Não reparem na minha voz, tô com uma dor de garganta daquelas. Afinal de contas, calor em Assunção semana passada. Volta praquele, né? Friozinho gostoso de Curitiba. Calorzão em Cascavel, ar-condicionado. E aqui Lima, gente, não tem como ficar. Eu, nesse momento aqui, estou com o ar-condicionado. E bora falar dessa escalação KTO pra vocês. Porque tá 30 graus aqui na cidade em que o Atlético larga nessa Libertadores de 2023. Concentração do furacão com clima de tranquilidade. O cansaço bateu. É inevitável, porque é uma viagem atrás da outra. Teve final do Paranaense. E o Atlético vai ter que saber lidar com essa situação. Bom, vamos lá então aos fatos dessa escalação KTO pra partida. O Paulo Turra comandou um treinamento aqui na cidade de Lima. Bem leve, bem tranquilo. Afinal de contas, não tem como, né? Foram duas viagens seguidas. Mas anotem aí, porque a ideia do treinador é fazer algumas alterações pra partida. E a escalação, vamos ver se vocês vão gostar e o que vocês vão achar das mudanças. Fato número um. Pedro Henrique nem no banco de reservas, porque cumpre a suspensão em razão daquela expulsão lá na partida da final da Libertadores de 2022. E anotem aí que tem mudanças no meio e no ataque. Pontualmente, pra essa partida, Terence deve voltar a jogar no meio campo. E um ataque velocista pra partida. Com Coelho, Canóbio e também a presença dele, que vocês tanto querem. Vitor Roque no time. Então, o provável Atlético pra partida. De Bento no gol. Kelvin na direita. Zé Ivaldo e Thiago Heleno e Zagueiros. Na lateral esquerda, Pedrinho. No meio de campo, de Eric, Fernandinho e Davi Terence pra essa partida. Lá na frente, Canóbio, Vitor Roque e Coelho. Com o Canóbio voltando a jogar pelo lado direito. E o Coelho pelo lado esquerdo. E Vitor Roque tá em choque. Deve iniciar a partida. Bom, a troca de Pablo por Vitor Roque. Normal e natural. São dois jogadores que o técnico Paulo Turra vai intercalar nesse sistema ofensivo. E um ataque bem velocista pra partida. É uma das estratégias da partida contra a equipe do Alianza Lima. Aqui na cidade de Lima, no Peru. Muito calor. Quem tá jogando, vocês viram aí esse 11. É porque tem condição. Tá Tiago, Heleno, Zé Ivaldo, Pedrinho, Kelvin, Fernandinho. Todo mundo sim tá com fôlego pra jogar. Eric não joga, né? A partida contra a equipe do Cascavel no próximo final de semana. Porque tá suspenso no Paranaense. Então vai, de certa forma aí, acabar com fôlego extra nesse jogo contra a equipe do Alianza Lima. Feita a escalação. Já falei demais aqui com vocês. E olha que a minha garganta tá impossível de suportar. Muita água, muita hidratação pros atletas aqui também e muito sono. Hoje, por exemplo, teve jogador que nem levantou pro café da manhã. Mal e mal almoçou e foi pro treino. Porque realmente o sono e o descanso são importantes nesse momento diante de duas viagens seguidas. Beleza, gente? Eu também tenho que dormir, viu? Bora curtir o vídeo. Compartilhe, espalhe e sininho de alerta. Que se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações. E bora se inscrever aqui no canal. Tá meio escurinho, né? É justamente aquela iluminação tradicional de hotéis. A gente tá aqui na concentração do Atlético. Tentei chegar na iluminação o mais perto possível aqui pra poder trazer as informações pra vocês. Curte aí. Tem entrevista especial do Felipão, viu? Ele vai tá no banco de reservas amanhã junto com o Paulo Turra pra dar aquela moral. KTO.com tem cupom Monique. Largada da Libertadores. Quer jogo melhor apelar na KTO? Acessa KTO.com. E eu volto a qualquer momento se a minha voz permitir. Tchau. 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 Tchau.